Essa gravação vai para o meu já conhecido amigo, chat, Márcio, Muralha da China, tomando uma bereta chinesa, da Muralha da China, e vamos para o teste. Sorry, isso é em português. My friend hates me because of the smoke. Caralho, velho, tá uma delícia. E parece que na Muralha da China fica mais gostosa ainda. É pra foder o bagulho todo. Você vê? Open, open. Essa é a nova tecnologia. Você abre como uma... Eu não sei. É como uma bereta. É delícia. Não é tão forte, é doido. É... O que é? O que é? Dê nos, Alina. Alina está bebendo a chinesa de cerveja também. De grande mundo. Sim, muito bom. Diga, olá, Chete. Sim, eu tenho um amigo, e eu sempre beco uma cerveja, e ele ama cerveja. Dê-lo. Chete, essa é a melhor cerveja que eu beco. Chete, essa é a melhor cerveja que eu nunca beco. Bem, não, não nem dá, não. Chete, Admiral. Diga, o pássaro. Certo, tá?